É neste museu ucraniano que ultimamente o seu romano tem vindo quase todos os dias. Aqui ele se sente mais perto dos primos e sobrinhos que vivem em Kiev, capital da Ucrânia. O contato com os familiares é difícil e o coração de quem está longe fica apertado. Quem não pode ir para o campo de batalha, para a praça na capital, fica nas igrejas rezando. Para que Deus ajude, que isso termine da melhor forma possível. As imagens de violência e caos que chegam pela TV e pela internet deixam a comunidade ucraniana aflita. A maioria tem algum conhecido por lá. O Brasil é o país com o maior número de ucranianos da América Latina e 80% deles vivem aqui no Paraná. A proximidade com a Ucrânia fez Oksana viajar para lá para estudar. A paranaense, que falou com a gente pela internet, disse que perdeu um professor num dos confrontos em Kiev, morto com um tiro na cabeça. Quem vai pagar por tudo isso? Mesmo depois que tudo isso pague, é muito sangue derramado. Tem mais de duas mil pessoas feridas no centro de Kiev e em todas as regiões da Ucrânia. O clima está tenso porque não é fácil para eles ver. Eles não podem, eles não têm acesso, as estradas estão todas bloqueadas. Os primos e os tios de Felipe vivem na cidade de Lviv, no lado oeste da Ucrânia. Ele conta que lá a situação também é caótica. Segundo ele, a guerra já atingiu os vilarejos, que agora sofrem com a falta de comida e de água. Desde a última sexta-feira, a cidade está parada, principalmente Kiev, as coisas não funcionam, transporte, principalmente coletivo, não funciona. Então as pessoas estão em casa, não estão trabalhando. Filas gigantescas nesse supermercado em busca de comida, porque eles estão tentando estocar comida em casa com medo de um racionamento de mantimentos. Para este padre da igreja católica ucraniana, as mortes precisam ter um fim. Ele concorda com a luta pelos direitos da sociedade, mas repudia a violência. Ao invés de defender as pessoas e a pátria, estão simplesmente olhando a defesa da pátria e esquecendo das pessoas, da vida das pessoas. E isso que preocupa realmente a igreja, a dignidade da pessoa humana.